a atualidade. Rapaz, eu acho que esse pessoal que tá fazendo vaquejada aí, deveria pegar uns DVD antigos, os mais antigos que ele puder e olhar que tem muita coisa pra ele buscar lá e renovar hoje na vaquejada. Ele olha com bastante carinho, entendeu? Pode falar o que você achou. A começar pelos locutores, comissão, esse povo aí, sabe? Porque preste atenção, Silvio, você tá trabalhando aí, nós estamos aqui, então se de vez em quando chegar um cara aí perto de você, Silvinho, tira você de concentração, tira? Com certeza, tira. Então se você tá correndo um boi, você não pode tá levando grito, não. Ali é um instante de segundo que você tem que tá, aí o cara dá dois gritos em você, três, grito forte. Tenho nada contra não, se é a regra da bevac, beleza, eu acho que deveria mexer nessa regra aí, se for de alguma, eu não sei de onde foi que essa regra veio, não. Eu tenho um DVD aí que depois eu quero que você mostre, o cara chamando o vaqueiro, mal respeito, calado, deixa ele fazer o trabalho dele, se ele tá errado, deu um zero nele, pode dar, eu prefiro levar cinco zero do que eu grito. Deu um zero nele, amigão, cê tá desclassificado, cê errou aí, entendeu? Porque qual é a polêmica hoje da vaquejada, Silvio? É o boi da duas rodadas, né? É. Isso aí atrasa muito a corrida, pô. Tira na baiana, é por isso que eu digo, vai lá, se for pra o boi no set de atrás, bota o pessoal pra correr na baiana, que toda hora o boi sai certo, não tem como ele. Raramente um boi na baiana, ele vai rodar. Então pra você, um dos fatores que deveria voltar era o boi na baiana. É, se... Tirar na baiana. Não. Tirar esse moído. Aí se não for o jeito, bota, tem vários tipos, é por isso que eu digo, pegue bastante vídeo antigamente que tem ideias boas pra você ver e botar hoje numa prática dessa daí. Porque eu acho que esse pessoal aí tem, tem bastante gente aí que conhece vaquejada pra dizer, ó pessoal, a gente tem que tá uma melhorada aqui, se tá feito, pô. Outra coisa, sabe o que é que atrasa mais a vaquejada? Eu acho. É um boi da duas rodadas, o boi só faz assim, bicho. Aquele boi tá com saldo pra correr. Aquele cara passou dois minutos pra vir. Então quando num rodízio de vaquejada, quando der dez retornos daquele, ele aumenta quinze minutos ou mais. Com certeza. De tempo pra ele durar, pra acabar. Com certeza. O boi, eu acho que o boi era pra rodar, rodar e descer e se o boi cansou, retorna. Mas o boi não canta, tem boi que é forte, entendeu? Isso aí tem como você usar até, sei lá, de má fé com alguém. Era isso que eu ia perguntar agora. Se você pegar um boi forte, aí dá duas rodadas, eu dou um retorno. Aí você pega um boi fraco, pô, eu não sei não, eu vejo isso aí na corrida. Se eu tiver errado, me perdoe. É, eu acho que era isso que ele